Fala galera, olha só, seja muito bem-vindo a esse canal, mais uma vez estou aqui e vou, enfim, realizar um pedido de vocês, aquele pedido que eu não aguento mais, aquele que você me manda todos os dias lá no meu Instagram, lá no nosso grupo do Telegram. Então, olha só, já te comunicando. Se você não faz parte ainda do grupo do Telegram, se você não me segue no Instagram, pelo amor de Deus, vai lá agora. E também não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, já dá o seu like, já dá o dislike também, se você não gosta de mim, pode dar dislike, enfim, não tem problema, desde que você interaja comigo, vamos interagir e aí eu descubro depois por que você não gosta de mim, tenta te convencer a gostar. Enfim, tamo junto? Então vamos lá, sem enrolação, para o tutorial tão pedido da versão que a gente fez com o Daniel, com o Pax, o pastorzão de Senhor Tu És Bom. A música está em sol maior, a gente está tocando ela em sol e aquela introdução, aquela querida introdução rítmica, né, que lembra aí que flerta um pouco com o Edmota também. Vamos lá, a primeira parte, a gente já começa por ela. Então vamos lá, ó. Vou fazer um pouquinho mais devagar, para você poder pegar, acompanha aí no nosso tecladinho virtual, também olha a minha mão aí, como que eu estou fazendo. Então, ó, sol sete mais, tá? Mão esquerda, tônica, quinta, sétima maior, mão direita, tem um cluster aqui, ó. Gente, ó, lembrando que todas as coisas técnicas que eu falar nesse vídeo, se você não faz ideia do que eu estou falando, você pode voltar, que a gente tem outras aulas, que a gente já tem umas cinco aulas gratuitas aqui para você, falando sobre as técnicas, falando sobre aberturas de acorde, formação de acorde, até aula de improviso a gente já tem aqui no canal. Então é só você dar uma voltadinha e acompanhar. Se você ainda não está nesse nível, volta, para não confundir a sua cabeça, estude as coisas na ordem, tá? Não faça confusão na sua mente, vai realmente respeitando os processos, tá? Então vamos lá, tônica, quinta, sétima maior. Aqui, nona, rola esse cluster aqui entre a nona e a terça maior, ó. Eu estou sobrepondo o acorde aqui. Aí aqui a quinta e aqui a repetição da sétima maior de novo. Então fica assim, ó. O meu sol maior fica assim, ó. Aí depois ele sus, ó. Vamos lá, devagar. Solsa demais. Tchau. Ah, ah. Ó, eu faço essa brincadeira aqui com as ghost notes, tá? É para dar intenção de ghost note, né? Que é aquela nota morta que a gente tem tanto no baixo quanto na bateria, na guitarra. Enfim, no teclado é mais difícil de fazer, mas treinando você vai conseguir. E claro, a gente também tem o meu curso, que é o Tecladista Essencial, onde eu me aprofundo mais nessas questões de divisões rítmicas e etc. Então dentro do curso você vai conseguir entender também toda essa parte rítmica, como que eu penso, como que funciona, enfim. Vamos lá, vamos seguir o nosso tutorial. É um lance do estacato, né? Dentro da mesma nota, como eu estou tacando. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. É quase um lance meio de bateria, mas um lance de batera, tá? Tá. 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 Certo? Então ficou. Pá. Introdução. Beleza. Passamos a parte da introdução, começou a música, aí não tem mistério. A gente está fazendo os ataques ali junto com o baixo, junto com a levada da música normal. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Suss. Mesma harmonia. És bom, tua misericórdia pra sempre. Aí tem de novo, ele faz uma frase legal. Ele faz uma frase massa no baixo. Tenho dois montos, a misericórdia pra sempre. Aí ele vem com mi menor. Olha só, relativos, né? Ele trabalha pelos relativos menores. O Daniel joga um mi menor no baixo. Tenho dois montos, a misericórdia pra sempre. Só que não altera nada pra gente, porque, olha só, se você não entende ainda, volta nas aulas, eu falo também sobre relativos. O mi menor é o quê? O sexto grau de sol. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, acordes relativos são a mesma coisa, né? Então, eu posso estar, eu tô fazendo o sol maior aqui, ele pode jogar um mi menor no baixo, que não vai alterar o formato do meu acorde. Funciona tanto no sol, ó, quanto no mi. Mas, enfim, isso é matéria que você precisa estudar. Isso aqui é só um tutorial da música. Vamos lá, seguindo. Aí, vamos pra parte B da música. Eu faço uma frase, ó. Eu faço essa melodia pra chamar o Dó. Aí, entrou o B da música. O B não, né? A ponte. Todos os povos. Tudo com baixo em Dó. Te exaltarão. Ó. Dó, sete mais. Todos os povos. Aí, Ré maior, com baixo em Dó. Te exaltarão. Agora, aquele empréstimo modal, aquela nota que sai fora do campo harmônico, que dá uma tensão. De geração. Olha só. Fica um Ré sustenido maior, com baixo em Dó também. Agora, o Fá. Então, frase. Aí, foi embora o refrão. te adorarei. Aleluia, Aleluia, te adoro. Sol. Ré, foi tudo que me memora. Fá. Sol. Te adoro, Ré, Aleluia, Dó, Aleluia, te adoro. Agora, tem uma inversão aqui, né? Agora, tem uma inversão aqui, a gente passa pro Si menor. Te adorarei. Por tudo que é meu irmão. E Fá. Tá, 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 tá. Deus é bom. Voltamos pra introdução. Eu faço uma frase em algum lugar, não lembro aonde, que é isso aqui, ó. Ó. Isso eu também já ensinei. Essa frase é uma frase que eu uso bastante. Lógico, não com essa divisão rítmica, né? É a mesma ideia de frase, é o mesmo conceito, mas em outra divisão rítmica. Então, aqui eu já brinco com ela de uma forma diferente, ó. Presta atenção no que eu faço na minha mão direita e na minha mão esquerda também, ó. Que aí chama o sus, né? Uma coisa que eu insisto muito, 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 muito com os meus alunos, com todo mundo do curso. Pra quê? Pra você ter fluência no que você faz. Como que você tem fluência? Estudando. Não pule processos, não pule etapas. Arrebenta nos estudos. Olha só. Fluência em quê? Na abertura dos acordes, nas inversões, ó. Tudo Ré maior, ó. Só que como que você vai ter fluência? Estudando. Senão, não vai ter jeito. Então, frase. Aí voltou a música do começo, não tem necessidade de eu te passar tudo de novo. Senhor, tu és bom, tu és... Aí, vamos lá. Todos os potes exaltarão de geração em geração. Refrão. Deus é bom. Deus é bom. Agora mudou. Agora é aquela frase, né? Aquela onda que fica um riff que todo mundo faz junto. Olha que interessante. A música era só maior e agora ela passou pra sol menor. Então, ficou o riff. Três, cara. Olha só o dominante aqui, ó. Agora, olha só que interessante. A música tava em sol maior, ela passou pra sol menor. Então, olha só como é que vai ficar o riff. A gente adicionou a terça menor aqui, ó. Pausa aí. Ó, é um dó maior com baixo em mi. Uma inversão de baixo aqui, ó. Ó, o dominante preparando, chamando o sol menor de novo. Então, vamos lá. O riff mais uma vez. Tá, vamos lá. Vamos ouvir aqui onde que eu faço essa frase que eu não lembro. Eu sei que eu faço. Quer ver? Vai gata gata? Frase. O riff. Riff normal, mesma coisa. Foi. Tá, pausa aqui. Muito importante. Então, vocês viram que o riff não tem nada. Eu achei que tinha uma frase minha aqui. Não tem. O riff não tem nada. É só o riff mesmo. Dois, três, e... Tá, agora, a última parte da música, a gente passa a fazer um outro riff. Esse riff, pra quem não sabe, eu vou revelar aqui pra você. Esse riff não é nosso, não é do Daniel, enfim. Esse riff é de uma banda chamada Cool with the Gang, ok? Então, pesquisa aí. É uma banda estouradaça dos anos 70 aí, do sol, do cenário do sol, né? Norte-americano. Então, Cool with the Gang, você vai achar essa música chamada Django Boogie. Essa é a introdução. Eles fazem esse riff em vários momentos dessa música. Então, como que é o riff? Vou passar pra você, nota por nota. É um riff baseado nas pentatônicas e usando também alguns graus de aproximação, alguns semitons aí, e a pentablues também. Ó o pentablues. Aproximação. É isso, não tem segredo. Agora, a frase que eu fiz, eu acho que é nessa parte. Vamos lá, vamos acompanhar junto aqui. Ah, eu fiz uma frase de Lidia aí. Bom, vamos lá. Ó, não vou ensinar pra você o solo. Exatamente o que eu fiz, porque eu tava fazendo solto, né? Como vocês sabem, o programa não foi nada combinado, foi tudo de improviso. Então, vamos lá. Saindo da frase. Vou ensinar só pra você o conceito. Eu tô brincando em cima da pentatônica, usando o pitch band, né? É simplesmente isso. Como eu sempre falo nos meus tutoriais e nas minhas aulas, não quero que você seja o Rafa Dantop, você não precisa copiar e fazer igual a minha frase. Eu quero que a partir do conceito, a partir da ideia, eu estou te dando uma fórmula, você crie as suas próprias frases. Gente, tô muito feliz em estar gravando esse tutorial pra você. Não se esqueça, compartilha esse vídeo, manda aí pros seus amigos, manda pra galera toda que ficou me pedindo pra fazer o tutorial dessa música. Finalmente está revelado o segredo, a onda que eu faço, o que eu tô pensando, como que eu tô fazendo. Então, compartilha esse vídeo, não se esquece mesmo de se inscrever nesse canal, porque é muito importante, né? Que esse vídeo tenha engajamento, que chegue no maior número de pessoas. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo pra você. Isso parece clichê, mas é real, é realmente dessa forma que funciona. E também no Instagram, não esquece de seguir Rafa Dantop, tem o curso também pra você, Tecladista Essencial, que vai te ajudar, que vai te dar um norte, organizar a sua mente, organizar a forma de você estudar e se tornar um tecladista essencial pra segurar qualquer onda, qualquer BO que aparecer na sua frente. Então, vai aqui embaixo, abre a descrição desse vídeo, que tem um link que vai mandar direto você para o nosso site, onde você vai encontrar todas as informações necessárias. Tamo junto, gente! Até o próximo tutorial, até o próximo vídeo. Não se esquece, toda quarta-feira, às 18 horas, programa Músicos Essenciais. Tem entrevistas incríveis aqui nesse canal, inclusive entrevista com Jesus Molina e com os músicos mais incríveis do nosso cenário atual. Tamo junto, beijão! É nóis!